Estamos aqui para lançar o Plano de Desenvolvimento de Nova Vorada do Sul. Mais um município importante do nosso estado, uma agricultura acontecendo, uma indústria forte e também a possibilidade agora de outros eixos de desenvolvimento, que é a agricultura familiar, a questão da cultura e o consumo local. São três eixos, são 20 ações que nós, junto com a sociedade civil aqui, com todos os parceiros, Câmara de Vereadores, Prefeitura, Sindicato Rural, Associação Comercial, todos os parceiros, definimos para onde o município vai, como nós vamos trabalhar no futuro de Nova Vorada do Sul e que nós vamos conseguir, com certeza, colocar Nova Vorada do Sul ainda mais em destaque que ela já tem hoje. Percebemos a necessidade de buscar um diagnóstico do nosso município, onde nós estamos, para onde nós vamos. E de imediato veio o SEBRAE, onde fez um excelente trabalho. Foram mais de 600 pequenas e médias empresas visitadas no nosso município e traçando um plano econômico das potencialidades do nosso município. Então, eu acho que vai contribuir muito para que possamos trazer desenvolvimento, geração de emprego e renda para o nosso município. O programa Cidade Empreendedora, ele foi adquirido pela administração municipal para trazer o desenvolvimento para Nova Vorada do Sul, construído através do eixo principal da cidade de negócios, onde vai ser trabalhado num período de 15 meses, pensando basicamente no fortalecimento do comércio local, apoio às políticas públicas da agricultura familiar e o incentivo à cultura local e a capacitação também de novos atores nesse contexto. O Poder Legislativo sempre junto com o Executivo nas ações positivas. E nessa ação não poderia ser diferente. A vinda do SEBAE para o nosso município, trazendo conhecimento, consultoria para o nosso comércio local e para os nossos empreendedores. Sem dúvida nenhuma, vai ser um grande ganho, tanto para o comércio local, na agricultura familiar, para a cultura do nosso município. Então, nós do Poder Legislativo ficamos muito felizes com essa ação do Executivo, com essa parceria com o SEBRAE. Tenho certeza que o resultado desse programa de desenvolvimento econômico de Nova Vorada do Sul vai potencializar o nosso comércio local, gerando assim emprego e renda. Essa parceria entre o município e o SEBRAE nos trouxe para todos os comerciantes bastante expectativa, bastante vantagens. Já estamos recebendo algumas ações do SEBRAE e está fortificando o nosso comércio local. Então, a gente vê essa parceria com bastante entusiasmo e bastante expectativa. Essas palestras, essas ações, vai fortificar a venda e, com isso, uma geração de renda e emprego dentro do nosso município. E, com isso, uma geração de renda e emprego dentro do nosso município. E, com isso, uma geração de renda e emprego dentro do nosso município.